Uma sobremesa refrescante e tão fácil quanto o mamão com açúcar, só que é com sorvete. Creme de papaya com licor de cassis. Pra minha versão dessa receita, o mamão papaya maduro. A polpa desse pesava cerca de 350 gramas. Bato o mamão com 250 gramas de sorvete de creme, o que equivale a umas 5 ou 6 bolas medianas, até o creme ficar homogêneo. Aproveitar enquanto o creme tá batendo pra te fazer uma pergunta. Você já me segue no Instagram? Lá eu posto conteúdos que não entraram aqui no YouTube e a gente pode interagir muito mais. Tô te esperando lá. Sirva imediatamente. Essa receita rende de 2 a 4 porções, dependendo do tamanho da taça em que você vai servir. Licor de cassis a gosto. Pra crianças, você pode substituir o licor por um xarope de groselha, por exemplo. E pronto! Uma sobremesa rápida, que não precisa quebrar a cabeça, que fecha com chave de ouro a refeição e arrasa com as visitas. Gostou da dica? Então deixe o seu like e compartilhe o vídeo com aquela pessoa que acha que sobremesa gostosa é sempre algo difícil de se fazer. Ou simplesmente marque quem você quer que faça essa pra você hoje. Se você acabou de descobrir o canal e gostou do conteúdo, se inscreva aqui, ative as notificações e seja muito bem-vindo. Obrigada e até a próxima!